O que eu sou linda? Vim me cantando, pensa que todo tempo A alegria Canta E que nesta vida nós sempre voltimos pra sonar Ele vai cantando, a lua e a lua e a primeira Foi noites escutadas Pensa que minha filha foi viver feliz e só cantar Mas não foi meu assim O recerto atravessei O que eu sou linda? O que eu sou linda? O que eu sou linda? O courageiro É o que eu sou linda? O que eu sou linda? O que eu sou linda? Se lembrava do que ele fez A palavra se encontrou Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da fórmula de fogo, fui eu E eu fiz pra dar sua arma pra você Lembra do mar lá no céu, fui eu Lembra do caminho no meio do lugar Cada um que eu amo, quem cuido de você Ninguém vai te contar, ninguém vai te dizer E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo usar Hoje o fim da teu pé, abençoado será Eu sou, eu sou, pensado por mim A tarde não sou mentira Quem não faz o tanto, porque eu sou Eu posso nadar, eu posso viver Eu posso exaltar, eu posso agarrar E se eu quero te abençoar, eu vou te ver Alguém não quer, mas quem quer sou eu Alguém não quer, mas quem vai sou eu Lugar, eu vou te abençoar, eu quero te abençoar Eu estou na tua vida, eu vou te abençoar E se eu quero te abençoar, eu vou te abençoar E se eu quero te abençoar, quem vai acontecer E se eu quero te abençoar, quem vai acontecer Quem vai acontecer Eu estou na tua vida, eu vou te abençoar